O projeto aqui do caixa de rovagem O projeto aqui tem um projeto Gente, chegam lá, a gente chega lá, salva jeiro aqui Positiva, a gente tá na sopita, soitinho, chegava na sopita, soitinho Ok, a gente fez a salva jeiro aqui Os seus análises. Agora a gente joga o JK. A gente joga o JK. A gente joga o JK. A gente joga o Brasil. Descobre lá. A gente joga o JK. A gente vai acompanhar o situação aí do meio do posto. Bom tio, nós estamos aqui no final da vizinha. Vou chegar ali pela Avenida Lotrina ali. Descer água no carro e acendia para você arrumar. Até as viaturas aí CPU reportando. Só vão fechando aí as localidades. Deixa a viatura a choque e reportar no rádio. Quer sério? Eu já acreditam que estava em bordagem. Mas eu nunca vi uma situação. Ok, o Golf Chumbo aí. Quer sério? 50, 56. Ok, só vi o sentido barco vermelho aqui. O que tem aí? Ok, a gente vai aqui para a Avenida Marubi. Quer sério? Tá sentindo o... que é sentindo seu derretido. Não adianta minha cabeça. É, pegou esses aqui... sentindo o pessoal do Portela de novo aqui, retornando por trás desse Minara aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 AGORA ESTÃO LÁ A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E resistência por causa da abordagem policial que o mesmo se evadiu e não quis parar.